Depois de perder por 3 a 0 contra o CSA de Alagoas, o alto viu o sonho de passar de fase e ficar mais distante. Mas para o técnico Lancuna, nada está perdido e desabafa. É hora dos jogadores colocarem o coração na chuteira. Domingo tem que botar na cabeça o seguinte, ou ganhamos ou acabou o campeonato, ou vamos embora para casa. Então nós temos que torcer para nós, para que nós mantenhamos aquela vontade de subir para a Série C do Brasileiro, que seria muito bom para o futebol piauiense, como nós estamos torcendo muito para que o River não desça, porque isso é bom para o futebol piauiense, então vamos torcer que essas duas equipes tenham êxito no final de semana. A disputa agora é em casa e o apoio da torcida vai ser fundamental para o time da Terra da Manga tentar a reação. E olha que a reação precisa ser vigorosa, isso porque o Altos tem que vencer por 4 gols de diferença. E se garantir um placar de 3 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Com certeza, agora é um jogo importante para a gente e decisivo para a gente. Para a gente é o último jogo do ano. Se a gente não conseguir nossos objetivos, a gente está fora. Então a gente vai com tudo para marcar os gols. Agora a gente tem que focar, cabeça boa, treinar a semana toda, porque no domingo a gente consiga reverter isso para cair. Num breve retrospecto, o time de Altos construiu grandes goleadas durante a Série D. Bateu de 4 no Juazeirense, marcou 5 a 1 no Icasa e eliminou o Maranhão numa goleada de 4 a 1. Com um saldo de gols de 3,4 por partida, agora o Jacaré tem a última chance de continuar sonhando com uma vaga na Série C. Ou dará adeus de vez à competição. A gente sabe que nesse jogo a gente não pode ter erros como a gente teve no jogo passado. Teve muitos erros, tivemos a oportunidade de começar o jogo bem, de fazer uns gols e não fizemos. Mas é isso, tem que ser o jogo perfeito para trazer a torcida para o nosso lado de novo e buscar o acesso.